Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado nele na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Gusta Serrote Divulgações, o mural de Serrolândia Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, do beijo da morena Paga o zanfoneiro, bora vim só Sué João Gomes, pegada de maquinho Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Porque eu dei pra você, tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, tenha calma morena Tenha calma morena Se eu não tô conseguindo dormir Para aí, para aí Tenha calma morena Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir do mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar mais no fim Vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sempre mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Pode crer que tudo vai dar certo Eu vou pedir pra mim Eu sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Mas você ainda vai ser a minha vida Mas você ainda vai ser a minha vida E um ave minha vai fazer o mel Estrela da uva vai cruzar no céu O vento certo vai soprar no céu O vento certo vai soprar no mar Pode crer que tudo vai dar certo O evano e eu Sou vaqueiro Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Pode crer Vai dar tudo certo Em nome de Jesus Alô, meu amigo Matusa Gusta Serrote Gusta Serrote Divulgações Morrendo de amor Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Tá tudo, 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 tudo Música Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Vai querer que eu te confundi o curso, né? Mas eu aguento isso Vou ir embora com o meu fechamento A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô atendo ele, não caso eu Eu tô correndo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Palfitosa, irmão Tô atendo ele No caso eu Eu tô correndo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Perereca zélio, irmão Bora minha prima Bruna Alô, ai ßêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bora, Breno, pegada de vaqueiro, meu irmão Oi Cê é pegada de vaqueiro Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia O seu nome eu não sei se ainda tenho mais lembro Anda em silêncio A cada chance que você dá pra alguém é mais um ano que eu vou perdendo O tempo tá morrendo, nasceu a escada do tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Arriscar o mal que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex Que quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo Outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Talvez Quem aqui não tem uma ex E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo Outra ex E nunca passa a vez Nunca vai ser, nunca ir pra sempre Talvez Quem aqui não tem uma ex E quando fala ex E quando fala ex Vai ser, nunca ir pra sempre Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia O Moral de Serrolândia O Moral de Serrolândia O Moral de Serrolândia Que maturidade da sua parte Bringa nesse jeito com quem te ama de verdade Mas só não esquece que me dá E depois que o mundo gira E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que é um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A moça que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A moça que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai, sou eu quem vai julgar Pegada de Raquel Isso é João Gomes A de na sua parte Trata desse jeito que ele ama de verdade Vai pro lado Mas só não esquece que me quiser Que depois que o mundo gira O mago tá aqui Aparentemente bem Mas só não esquece que o que é um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloqueou A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai, sou eu quem vai julgar Eu compro a TV A boca que me disse adeus Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Se eu amo eu sou, se ele eu não vivo Bem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Se eu amo eu sou, se ele eu não vivo Bem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver, não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Eu parei de viver Uma lágrima caiu no travesseiro Senti, de repente, um vaso Levante quando lhe De frente a porta era você Mas não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais te esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo amando você Só você É de amor Compadre Gabriel É o chofé É diferente Chama Me aguenta Contei pelas do céu Fui ver o mar e o sol nascer Esperando por você Tudo o que mais queria Era de volta ao seu amor Você voltou Entre amor Me abraça Não aguentava mais te esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Entre amor Isso é pegada de roqueiro Carinha de bebezinha E qualquer um em meu lugar Caia Não tinha como não me enganar Não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo Foi a isso Sua cama foi a madeira Acreditei no seu bonde A coração Mal sabia que era só mais um A sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Carinha apaixonado Jogando aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha você me enganou Você me iludiu Carinha apaixonado Jogando aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Fora do Dacampus Por falando de amor Fora a chave Farinha de bebezinha Qualquer um em meu lugar Caia Não tinha como não me enganar Não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo Foi a isso Sua cama foi a madeira Acreditei no seu bonde A coração Mal sabia que era só mais um A sua lista de transmissão Você me enganou Você me iludiu Eu caí apaixonado Eu ficando com você E você com mais de dez Olha você me enganou Eu caí apaixonado Jogando aos seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Eu ficando com você Eu ficando com você Eu ficando com você Eu ficando com você E você com mais de dez Pra quem tá apaixonado Ou pra quem quer se apaixonar Como pode se gostar de alguém E se tá alguém, não sei seu Um ano, dois, gastando, mas Produção postal, mas ninguém Peço tanto adeus para esquecer Mas só deu feliz e lembro Que a linda flor meu jardim será E os melhores beijos serão seus E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado e tudo acontecer Bom dia, bom dia E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, ser sim Amado e tudo Chega na ele e faz, ó Conte ser Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Quero dançar Se não for pedir demais pra todos vocês Que tão aqui Se não for pedir demais Nessa partinha da moça Eu queria pedir demais pra todos vocês 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 Quero dançar com você Quero dançar com você Tira lá pra dançar, cara Dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Paixão Quero dançar com você Quero dançar com você Dança com você Dança com você Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase gravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Junto ao lado dela Eu não tinha onde Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou Então quis separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Tinha nada a oferecer Eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo Cedo, cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, cedo Cedo Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro Olha o maior de sanfoneiro Bora goi no chão Meu compadre Rafael Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela com ela me ajudou Nem tal que serva Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, cedo Eu dizia ainda é cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cobre E só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô na única de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber o ano centro Vamos para a praia tomar caldo e nitrão Ou te dá carinho ou te pega no talento Eu só preciso de um aumento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tons, que luxo Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tons, que luxo Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Me apresenta e dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Me apresenta e dá um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Vai meu compadre Esse é a pegada dele Bora minha turma Cintia Alves Bora Carla Bora vim vim do gado Esse é a pegada dele Cintia Alves Meta um bloco nele, ó Vai expulsando Vai expulsando E o seu filho Eu não sei se eu tô com você Ver o rio de amanhecer na calçada E eu quero te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo Ver o rio de amanhecer na calçada E eu quero te ver E o céu e o mar se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de matão Amor, adoro ver lá Amar você é tão bom Pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E eu quando estou com vocês É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver E o céu e o mar se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de matão Amor, adoro ver lá Amar você é tão bom Pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Esmaga o sanfoneiro, meu amigo, meu irmão Baixinho, baixinho, minha bora Baixinho Baixinho, baixinho Só as abumbas, só as abumbas, vida Se você por acaso gosta de alguém Chegue nessa pessoa Pode dizer, ó O céu e o mar se parecem com você São as coisas de Deus São as duas coisas que eu acho mais maravilhosas nesse mundo Olhe pro céu e olhe pro mar E comparem ela Eles com sua amada Que ela merece esse fogio E o céu e o mar se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de matão Amor, adoro ver lá Amar você é tão bom Pegada de vaqueiro, isso é João Gomes E se você não tiver ninguém pra dizer isso Você é linda E é o que eu tô dizendo Oi Pegada de vaqueiro, isso é João Gomes Isso é uma pegada de vaqueiro Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Daqui que apagou as fotos Tendo com você E ultimamente só tá postando Prazer de ver Linda desse jeito não merece um vacinão Se ele te deu fora vou te dar meu coração Casou certinho Você carente ou doido pra dar carinho Larga dessa pele Eu sou a vingança que seu ex merece Meu beijo é dois e um pode fazer um teste Fazer de sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pele Eu sou a vingança que seu ex Seu ex é dois Oi, oi, ele é dois E fazer de sofrer enquanto você se diverte Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado dar uma brecha Saquei que apagou as fotos Tendo com você E ultimamente só tá postando Prazer de ver Linda desse jeito não merece um vacinão Se ele te deu fora vou te dar meu coração Casou certinho Você carente ou doido pra dar carinho Larga dessa pele Eu sou a vingança que seu ex Seu ex é um doido E fazer de sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pele Eu sou a vingança que seu ex Dois a dois e um pode fazer um teste Fazer de sofrer enquanto você se diverte Larga dessa pele Pegada de vaqueiro Isso é pegada de vaqueiro Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixa louca Pegada de vaqueiro Você vai conhecer Quando eu jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamar de meu beijinho E deixa louca Puxar no teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar Se é calma, morena Faz com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê A sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você, bebê Deixa eu falar pra você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixa louca, pegada de vaqueiro Você vai conhecer Quando eu jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamar de meu beijinho Te deixa louca, pegada de vaqueiro Você vai conhecer Conhecer, deixa eu falar pra você, deixa eu contar o que eu faço com você, bebê. Pô, meu cumpadinho, isso é, isso é, pegada de maquilo, pegada de maquilo, pegada de maquilo. Isso é, João Gomes, é pra tocar no coração, mas ao passar, não basta, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para, é uma história que se complicou e eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços, que me corta as costas e dá o cansaço? Minha maldade do tempo fez eu me afastar de você, enquanto chega a noite. Eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca mais tava e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico a lei da história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. E contei tantos segredos, que já não eram só meus, e mais de um velho diário, que nunca me pertenceu. Entre palavras não diz as quantas palavras de amor, nossa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir, o meu coração acelera e eu sozinho aqui. Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão. Boa noite, beijo antes que eu não consigo dormir. Ei, Renato, é pra tocar no coração. Meu compadre, madeira, é pra tocar no coração. Diz que eu fico a mudo, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero ser sério A mãe do sucesso é um mundo particular Solos de guitarra vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retorque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no acima Cada um por si, você por mim, mas nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de rock O que você precisa é de um retorque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no acima Cada um por si, você por mim, mas nada Oh, eu quero você como eu quero Coração apaixonada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Oh, eu quero você como eu quero Isso é pegada de rock Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Nos braços de uma morena eu quase morro Um belo dia, ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado O vestidinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar O cantinho da cama, um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar Num raio esteira, com meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando, fez a beira Calou a malandinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor De novo, vai Num raio esteira, com meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alforço de caçador Mas que tentação A minha morena me beijando, fez a beira A lua malandinha pela brechinha da teira Fotografando meu cenário de amor É o mago sanfoneiro, meu irmão Todo tempo, enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revo Olha aqui, tô, tô, todo tempo Enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revo Quanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revo Todo tempo, enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revo Todo tempo, enquanto o ré pra mim Numa sala de revo Todo tempo, enquanto o ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revo É pouco pra dançar com meu benzinho Pedro, amigo,udinga pra dançar Ai, segura, ai, segura Ai, segura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.